E aí, K-poppers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estou trazendo o reaction aqui pra vocês. Primeiro, de um solista que meu amigo Ian pediu pra gravar. Eu lembro que eu ouvi a música de debut dele e eu a amei demais, então eu tô com altas expectativas pra esse comeback, eu não sabia que tinha sido lançado. Mas, vamos ver, e aí eu comento, tá bom? Então, bora lá! E... foi! Eita, Laia, pera que o som tá alto. Ok. Eita, Laia. A voz dele é muito boa, eu lembro disso. Ok. Nossa, ok, colocaram um... No fundo do instrumental. Gente, que instrumental gostoso. Eu sei esse vocal dele, ok. Gente, eu adoro... Ok. O MV é meio bizarro com essa girl dançando com o rosto tampado. Aliás, é essas girls, né? Nossa, mas a voz dele é muito boa. Help. Eu não tenho muito o que falar, fora... Fora a voz dele ser maravilhosa, porque você me vê, ele é meio estranho. Nossa, mas... Eu sei que eu já falei que a voz dele é boa, mas... A voz dele é boa. E o instrumental também tá incrível. Nossa, ok. Esse figurino que colocaram nele, help. Como valorizar o físico do boy. Carma. Olha. Ian, obrigada por me encaminhar esta música. Como eu falei, o MV eu não tenho muito o que comentar, porque, sinceramente falando, eu achei um MV estranho, no sentido de porem as girls sensualizando ali com a cara tampada e afins. Mas o vocal desse boy eu gostei muito no debut e eu gostei muito agora de novo. Eu acho que ele tem um vocal, um potencial incrível. Ele é muito bonito também. Não que isso tenha algum peso comigo, mas ele é muito bonito. E isso me faz pensar o quantos solistas ou grupos menores não existem por aí com tanto talento e tanto vocal e tanto tudo. E não são populares, não são conhecidos, não são mostrados. Uma das coisas que eu falo aqui no canal sempre, galera, se vocês têm algum cantor que vocês gostem, podem me mandar pra eu fazer reaction. Eu não ligo se ele é popular ou não, sinceramente falando. Eu não ligo se a reaction vai ter 30 views ou, sei lá, mil views. Eu acho que o importante é valorizar o trabalho do artista e a gente divulgar, ajudar a divulgar. Porque pra bem ou pra mal, mesmo que a minha reaction não tenha um alcance tão alto, algumas pessoas veem ela e conhecem o artista, entendeu? Então, eu acho muito legal isso e muito importante, tá bom? Enfim, é isso. Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal e a gente se vê daqui a pouco. Beijo!